Vai, vai, eu já fui rozinho, no vermelho, e aí galera, vocês estão malzinhos, e hoje vamos conversar, Galáxia 9, 2018 Mais um aparelho da Samsung, a 9, 2019, foi lançado hoje Pelicota, ele não está ainda disponível no site, mas ele foi lançado hoje aqui no Brasil Bora, direto assunto, a Samsung lançou o preço salgado, 3.200 reais Tá sério, que não é bom, claro, é ótimo, mas a Samsung já está passando os limites Aí, Samsung, LG Apple, aí, bora botar o preço do chapéu aí, né, todo mundo, é, povo acha caro Que nem, que nem o J.U.T.A.S.U.G., o A6 Plus, o A8 Plus, que custava 4.000 reais, o S9 Plus Pra você ver, né, o S8, o S8 Plus, traz duas câmeras O S9 Plus, mas a mesma coisa, o preço está caro Pra que 4 câmeras? 3 já está bom Tá certo, mas, mesmo assim, né Aí, temos o Minix 3, que, 200 e pouco, é, você acha Lenovo, K5, Z5 Pro Que não custa, isso aí, no máximo uns mil, um mil e pouco, dois mil e pouco dos celulares chinês Mas, mesmo assim, não gostei do preço, não Valeu, galera Se inscreva no canal, tchau É isso, tchau Samsung, passou dos limites Pois é Em vez de você comprar Samsung, tem outras marcas melhores chinês Mas, mesmo assim, a gente Não tem garantia É, né, mas ninguém tem dinheiro pra torrar 3.200 reais Por aí Isso é um absurdo Pra você ver Comprar o A7 2018 Do ano passado Por dois mil e Dois mil e duzentos Diferente Ele tem três câmeras Mas, mesmo assim, três câmeras Já tá bom pra você tirar as suas fotos Pra que quatro câmeras? Então, é isso aí Já Deixe seu like Se inscreve no canal Deixe seu like se você gostou do vídeo Se você não gostou E é isso, pai Se inscreva no canal É isso, pai E é isso Tchau Não gostei do preço É um bom celular Eu vou ir Tchau